Hoje é dia de milagres com Flávio Perué Sabe, minha gente, é uma fábula que conta de uma grande montanha onde um ninho de águia descansava. Aquele ninho continha quatro ovos grandes de águia. Um dia, um forte temporal balançou o ninho fazendo com que um dos ovos descesse montanha abaixo. Foi parar, sabe aonde? Numa fazenda de frangos localizada ali na parte de baixo do vale. As galinhas sabiam que elas deveriam proteger e cuidar daquele ovo. Então uma delas se ofereceu para aquecê-lo e chocá-lo. Até que dali nasceu uma bela águia. Só que aquele filhote foi crescendo e sendo criado como uma galinha. Logo, acabou acreditando que era realmente uma galinha. A jovem águia amava sua casa, sua família, mas dentro dela seu espírito sempre gritava Ei, você nasceu para mais, para algo maior. Um dia, enquanto se escava, olhou para o alto e viu no céu um grupo de águias poderosas voando e dançando por entre as nuvens. Veio então um suspiro e disse Ah, poxa vida, eu gostaria tanto de ser como essas águias. Ela tinha pensado alto e quem estava do lado dela ouviu. As galinhas então deram risada e ainda tiraram sarro. Para com isso, você não pode voar como esses pássaros. Você é um frango e nós, galinhas, não voamos. A jovem águia continuou olhando fixamente para aquelas águias, sonhando em um dia ser como elas. Mas cada vez que ela suspirava alto, as outras diziam Pés no chão, caia na real, olha quem você é. O que você quer é simplesmente impossível. Até que um dia ela parou de sonhar, pois aceitou como verdade aquilo que as velhas galinhas diziam. Passou então o tempo e morreu. Morreu com um tesouro escondido dentro dela. O ponto em que eu quero chegar com essa história é que você não pode ficar aí com esse potencial adormecido dentro de você. Você não pode morrer se antes revelar ao mundo o que há em você. E esse é o meu objetivo, a minha missão. Agitar as sementes de grandeza que existem aí no seu interior. Até você conseguir quebrar as grades mentais em que esse seu modo tímido, tacanho e pequeno de pensar te aprisionaram. Ei, não deixe que as pessoas de mente pequena que estão ao seu lado desanime você. Deus não colocou a promessa nelas e sim em você. Não se apegue também ao lugar de onde você veio, onde você mora. Nem às circunstâncias em sua volta. É a unção que Deus colocou em você que te fará chegar a lugares que não conseguiria chegar por conta própria. Você pode fazer todas as coisas através de Cristo. Então, por favor, pare de ficar tentando se encaixar. Quando nasceu na verdade, foi para se destacar. Pare de ficar aí ciscando, rastejando. Quando nasceu na verdade, foi para voar. Então comece esta terça-feira. Levantando-se na fé, olhando mais além, cerrando os ponhos e ficando de pé para ser a águia que Deus o criou para ser. Amém? Olha, eu sei que você tem participado da nossa cruzada de fé todos os dias. Orando comigo, não tenha dúvida, Deus vai sim suprir as suas necessidades. Mas se você possui sementes de grandeza no seu interior, se você sabe que nasceu para mais, então quero que hoje você promova uma aliança que fará de verdade toda a mudança em sua vida. É uma aliança que chama a atenção de Deus. É uma aliança que provoca o sobrenatural dele em todas as áreas da nossa vida. Você que está acompanhando a gente, você que tem sonhos não realizados em seu coração, promessas não cumpridas, que tal você fazer isso hoje? Como? Adquirindo Box Aliança. É um kit com produtos de Nossa Senhora Aparecida que vão avivar a sua fé, te agigantar espiritualmente, mas mais do que isso, é o seu passo, a sua atitude, o seu gesto. É quando você decide, eu quero fazer essa aliança, que o inferno inteiro treme e as portas certas se abrem para você. Então hoje eu quero que você plante uma semente dirigida. Faça uma aliança, não apenas pelas suas necessidades, mas pelos sonhos que você leva aí no seu coração. Sonho de repente de ser mãe, ver um casamento restaurado. sonho de repente de ser feliz na vida sentimental, de ter a sua casa, ter o seu apartamento, trocar o seu carro, de crescer, de avançar, de prosperar, de progredir, de ser feliz. Então hoje, valendo oração. Se é com você que eu estou falando, pegue o telefone e liga agora. 2122-4008 ou acesse loja.fabioteruel.com.br Se você sentiu no coração o desejo de ter o Box Aliança, o kit de Nossa Senhora, nada nem ninguém vai te impedir. Então vamos ligar agora já. Liga ou manda pra gente um WhatsApp no 11-21-22-4008. Que esse seja o seu presente no Natal. Determine assim com essa semente que 2020 será sim um ano de uma colheita sobrenatural em sua vida. Hoje então é o dia. Se você sentiu no coração o desejo de ter o nosso kit, nada nem ninguém vai te impedir. Pega o telefone e liga agora ou manda um WhatsApp. 11-21-22-4008 Um novo tempo está pra nascer Seu melhor momento já vai começar O que passou já é hora de esquecer Volte outra vez a sonhar Agora é hora de você voltar a crer De olhar pro mundo sem medo de viver A vida é bela e o que você precisa é ver Que Deus tem algo melhor pra você Vem sem seus dedos a mim Seus dedos a sim Sonhos nunca desistir O vento melhor da vida E só morrer Com o vento até possível Seu milagre vai acontecer Com falta de tempo Descubra o campeão que há em você Nada do que você passou ou sofreu Foi capaz de roubar o sonho que ele te deu A promessa ainda vive É só você acreditar O melhor da sua vida Já vai começar Vem sem seus dedos a mim Seus dedos a mim Seus sonhos nunca desistir O vento melhor da vida E só morrer Com o vento até possível Seu milagre vai acontecer Com falta de tempo Descubra o campeão que há em você Olha Um dia Todos nós Cometeremos um erro Que irá nos causar de repente Aborrecimentos E as vezes Vai levar até o desespero Agora o certo É que um dia Seja lá quando for Em algum momento Da nossa vida Vamos errar Seja de repente No julgamento Na ação Ou até por omissão Isso é fato Agora O que fará a diferença Será a maneira Como você vai encarar esse erro Primeiro É preciso saber Que não existe aprendizado Sem experiências E não existem experiências Que sejam 100% certas Aliás O próprio nome Diz tudo né Experimentar Tentar Insistir Mas o Fábio Se todo mundo comete erros Qual é a diferença De quem mantém a fé Daquele que não mantém a fé Daquele que quer em Deus Daquele que não quer em Deus A diferença Está aqui Aquele que possui a fé No coração Fará do seu erro Um trampolim Para sua vitória A diferença É que aquele que quer em Deus Saberá que quando a tempestade passar Ele não apenas Estará de pé Mas melhor Do que antes Da tempestade ter chego Então quando você analisa O seu erro Sem se julgar Sem se fazer de vítima Quando você fala Para você mesmo Eu vou dar a volta por cima Eu vou vencer Você começa A construir um mundo novo Portas se abrem Caminhos são criados Ei Quantas histórias já ouvi E conheci De ex-presidiários Que se transformaram Em advogados Em engenheiros Em arquitetos Em profissionais respeitados Quantas histórias Eu já ouvi também De empresários Que perderam tudo Não apenas uma vez Mas algumas vezes E estão hoje No topo da pirâmide Oferecendo centenas de emprego Quantos cientistas Criaram remédios Para aquelas doenças Que todo mundo dizia Que não havia cura Quantas vezes Você mesmo Já fez coisas Que nem sequer imaginava Ser capaz de fazer Pois é Então ouça algo Isso que você deve estar Enfrentando nesse instante Pode ser desconfortável Você pode Não gostar Você pode Não entender Mas você precisa Enfrentar esse desafio Com uma outra atitude Ele não veio Para te derrubar Veio para provocar Crescimento E te levar A um novo nível Do seu destino Entenda Se você for realmente Fazer algo grande Na vida Não tem jeito Haverá oposição Contratempos Dificuldades E até gente Te criticando Por isso Levante a cabeça Firme os pés no chão Serre os punhos E siga focado No seu objetivo Deus meu irmão Deus minha irmãzinha Não desperdiça nada Tudo o que você passou Viveu E enfrentou Foi apenas ele Te preparando Para algo incrível Que está por vir Amém? Muito bem Meu nome é Luciana Sou daqui do Vário Eu te fico Todos os dias De fazer orações E fui abençoada Pela mãezinha Que passou na frente Orando todos os dias Pedindo para ela Para passar na frente Na vida da minha filha Que ela vivia Nas drogas E você falou A mãe que tem Seu filho nas drogas Ia ter uma bênção E eu tive Minha filha hoje Fiquei feliz Realizada por ela Ter largado O vício Das drogas Era Estar tão gorda Bonita Veio ver A filhinha dela Sabe Que eu mais queria Na vida E eu consegui Alcançar Essa graça Muito obrigada Fábio Teruel Fábio Teruel Por essa graça Maravilhosa Que eu tive Oh minha irmãzinha Só quem tem Alguém na família Com esse vício Terrível Maldito Sabe realmente O quanto o coração Sofre E se angustia Oh Deus do céu E como é tremenda Depois a alegria Quando a gente Alcança uma bênção Assim minha irmãzinha Então parabéns Pela sua fé Que Deus abençoe você Cada vez mais Que seu testemunho Venha também revigorar A esperança No coração De quem está Usuindo nesse instante E sofre também Com o mesmo drama Em casa Não é? Você também Que está me ouvindo Só porque você acha Que de repente O seu sonho É difícil demais E isso não quer dizer Que seja difícil Para Deus Queria que ele não apenas Irá realizar o seu sonho Mas se levará Acima dele Amém? Espírito de Deus Colocando meu coração Em santo de você Ei Ouço o que eu vou dizer Você pode viver Ou trabalhar Em torno de um monte De ervas aninhas Mas não deixe Que isso roube O seu ânimo E nem a sua alegria O ambiente Não pode te impedir De ser feliz E de continuar E de continuar Dando o seu melhor Amém? Vindo também No coração Você Olha Ouço o que eu vou dizer Sabe essa confusão Na sua cabeça Ela só vai sair Quando você ocupar Todo o seu tempo É isso mesmo A nossa mente Tem que ficar ocupada Produzindo Fazendo alguma atividade Quando fica ociosa Demais Ah Não tem jeito Vira oficina do diabo Aí a gente começa A pensar coisas Que deprimem a gente Então por favor Ocupe ao seu tempo Amém? E Deus colocando No meu coração Você Ei Senhor Toca o coração Dessa tua filha Deus Está chateada Aborrecida Porque mais uma vez Maria chegou bêbada Em casa Pai Haja com teu poder No coração Deste homem Liberta desse vício Imordido Tem mais um testemunho Você na linha Eu sou Maria do Socorro Jardim Capela Estou mais uma vez Para agradecer Mais uma graça Que já conquistei Mais uma outra graça Através das suas Orações Através dos kits Que eu já peguei De Nossa Senhora E agora Hoje eu estou Ligando Para agradecer Mais uma graça Por a minha filha Amanda Que estava Com mais de três anos Desempregada E Deus abençoou Nossa Senhora Comprei um kit E coloquei O nome dela Pedindo para Nossa Senhora Abrir as portas De emprego Para ela E já tenho Já vai fazer Hoje Está fazendo Três meses Que ela já está Trabalhando E minha irmãzinha A oração de mãe Não tem jeito A mãe dobra os veios Nossa Senhora Corre para atender O desejo que vai No coração de uma mãe A oração de mãe É forte É poderosa Espírito de Deus Colocando no meu coração Você ouça Você tem uma audiência Essa semana Então vai na fé Maria já passou Na frente Deu tudo certo Essa vitória Será sua Amém Vem também no meu coração Oh Deus Essa mãe está com o coração Então apertado O filho está fazendo Tratamento médico Senhor Deus Haja com teu poder Que essa criança Encontre a cura Deus Deus Você me colocou No meu coração Você Minha irmã Você tem tomado Remédios demais Que coisa é essa Por favor Sua cabeça anda Confusa De tanto remédio Você não precisa Cuida disso irmã Você sempre foi uma pessoa Centrada De cabeça boa Então por favor Amém Deus me colocou No meu coração Nesse instante Você ouça Essa dor nas costas É porque você Trabalha em tempo sentado Tem que se levantar A cada hora Esticar Alongar Vai Caminha um pouquinho Bebe uma água Amém Vem também no meu coração Você Irmão Você está desempregado Mas você deixou Que esse fato Desanimasse você demais É um desafio profissional Não é para o lado pessoal Nem fique questionando Seu valor Sua capacidade Seu potencial Não Por favor Tenha certeza Que se você continuar Dando o seu melhor Mantendo a confiança No seu coração Uma porta incrível Irá se abrir A sua frente Amém Vindo no meu coração Nesse instante Algo Que é para você Preste atenção Eu quando Tenho dúvidas jurídicas Eu procuro um advogado Quando eu tenho dúvidas Tributárias Eu me aconselho Com meu contador Quando eu tenho dúvidas Sobre que caminho Eu devo seguir Que direção Devo tomar Na área pessoal Aí eu consulto a Deus E você também Deve fazer a mesma coisa Pare de ficar pedindo Opinião para todo mundo Aí Você acha que eu faço isso? Você acha que eu faço aquilo? O que você acha que eu devo fazer? Ei Deixe Deus guiar a sua vida Seus passos Seus caminhos Seus decisões Ore Peça E você sentirá Mais latente Em seu coração O caminho Que deverá seguir Amém Olha Vindo também Algo do meu coração Que é para você Preste atenção Tem uma história curta Que fala Que uma vez um sábio Visitou uma família E ali ele viu Que aquela família Tirava todo o seu sustento Através do leite Que uma vaquinha Que eles tinham No quintal Dava Na hora de ir embora Ele deu um pontapé E jogou a vaquinha Morra abaixo O aprendiz Que estava correndo Não entendeu nada Mestre Como é que você faz isso? É o sustento da família Mas Seis meses depois Passaram por aquela propriedade E viram Que a família Tinha progredido Prosperado Pararam E perguntaram O que houve? Ah Meu amigo Nossa vaquinha sumiu E aí decidimos Procurar outra coisa Para o nosso sustento Começamos então Plantar milho E o nosso negócio Prosperou e muito O que eu quero dizer é o seguinte Não fique bravo E nem revoltado Com o que aconteceu Nós muitas vezes Não conseguimos ver O que está a um palmo De distância da gente Mas Deus Vê lá na frente Essa vaquinha Foi pro brejo Apenas pra você Sair desse comodismo E encontrar o caminho Que te levará A um novo nível Do seu destino Amém? Por isso Mantenha a sua fé Eu estou liberando A partir de agora O telefone da central da fé Pra que você coloque O colo de Maria Nas mãos de Jesus Essa graça Que você precisa Esse milagre Que você necessita É o 0 prestadora 11 2626 4230 Você que está acompanhando A gente agora Pelas redes sociais Coloque o seu nome E seu pedido de oração Nos comentários Estaremos orando Por você E no final do mês Levando o seu nome E seu pedido Lá pra Basílica Os deixando ali no altar Aos pés da Virgem Maria Nossa Senhora Olha quantas pessoas Ligando a Mãe de Deus Passa na frente Acolha esses pedidos E derrama sobre todos Agora Nesta hora Uma chuva poderosa De bênçãos E desde ontem Estamos usando aqui Pela Trópica FM A poderosa campanha Desta semana Para que você tenha Sucesso em 2020 Em todas as áreas A vida Ali em Provérbios 16.3 Está o seguinte Consagre ao Senhor Tudo o que você fizer E os seus planos Serão bem sucedidos Então esta é a maratona De orações Desta semana Você que esteve com a gente Sábado No encontro Que fizemos em Budas Artes E adquiriu a campanha De orações Desta semana Parabéns Isso demonstra Que você de fato É a pessoa Comprometida com o seu futuro Você que adquiriu Para você Adquiriu mais uma Para presentear alguém Poxa vida Que gesto seu Que atitude tremenda Então Cartela de orações Em mãos O incenso Você deve acendê-lo Um por dia Você que não tem A cartela de orações Repita comigo Essas palavras Senhor Grandes São sonhos Que o leva Em meu coração Senhor Grandes são os sonhos Que leva Em meu coração Maior ainda Maior ainda É a fé Que eu tenho em ti É a fé Que tenho em ti A tua promessa Diz Que tudo aquilo Que pedimos A tua promessa Diz Que tudo aquilo Que pedimos Iremos receber Iremos receber Por esse motivo Por este motivo Estou neste momento Estou neste momento Colocando em tuas mãos Os meus sonhos Colocando em tuas mãos Os meus sonhos Projetos e planos Para este novo ano Projetos e planos Para este novo ano De modo especial Deus De modo especial Peço-lhe urgência Nesta graça Que tanto preciso Peço-lhe urgência Nesta graça Que tanto preciso Diga agora A graça Que você tanto precisa Para 2020 Essa casa nova Esse apartamento Essa restauração Esse emprego Essa promoção Esse aumento do salário Essa cura Essa oportunidade Esse caminho Essa libertação Repita agora Creio Que já está agindo A meu favor Creio Que já está agindo A meu favor Sei que serei Nos próximos dias Cercado Pelos teus favores Sei que serei Nos próximos dias Cercado pelos teus favores Por isso Já te agradeço Por isso Já te agradeço Farei a minha parte Farei a minha parte Manterei a minha fé Manterei a minha fé Darei o meu melhor Darei o meu melhor E ficarei à espera E ficarei à espera Da tua bondade Em minha vida Da tua bondade Em minha vida Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Amém Oração dessa semana Estamos tocando o céu Para que Deus Abra portas Caminhos E possibilidades Na nossa frente Para que a gente cresça Prospere E progrida Eu não tenho dúvida alguma Que você testemunhará assim Nos próximos dias Tudo acontecendo De um modo mais fácil E mais rápido Sabe Algumas vezes na vida Quando enfrentamos Dificuldades Desafios Quando só vemos obstáculos Na nossa frente Pensamentos Vem à nossa mente Dizendo que Chegamos ao nosso limite Que nunca de repente Iremos alcançar As nossas metas Mas por favor Não acredite nessas mentiras O nosso Deus É um Deus de crescimento Não de declínio Não é um Deus de recuo E sim de avanço É claro Há tempos em que não vemos De repente muita abundância Tempo Em que temos De nos manter firmes E travar a boa luta da fé Mas eu sinto aqui Na minha alma Que você está entrando Em um tempo de crescimento Em um tempo de graças Então Este É o tempo também De acreditar Você precisa na verdade Então acreditar Que não importam os contratempos Não importam as injustiças As coisas Já estão mudando A seu favor Cada revés Que você enfrentou Foi apenas uma preparação Para uma revirabota Você de repente Pode estar enfrentando Uma doença Destinada a prejudicá-lo A deixá-lo para baixo Mas deixe-me nesse instante Te falar pela fé Essa doença Não vai te derrotar Você foi armado Com forças Para cada batalha As forças A seu favor São maiores Do que as forças contrárias Quero então Nesse instante Decretar um novo tempo Para a sua saúde Os ventos estão mudando As tripulações Podem de repente Ter te abatido Por um período Mas não durarão Para sempre Você não foi destinado A escassez E sim a fartura Você daqui para frente Irá pisar nos obstáculos E vai usar cada um Como degrau De cada desafio Você sairá mais forte Mais determinado Com uma fé bem maior Do que de agora Então O que eu quero Que você visualize isso Deixe que as sementes Criem raízes Visualize novos tempos Na sua saúde Visualize novos tempos Nas suas finanças Visualize novos tempos Em seus relacionamentos Aí você pode dizer Mas ô Fábio Meu irmão Rapaz Eu tenho comércio E olha O movimento anda fraco demais A crise está me afetando muito Não Deus não é limitado Pela economia Deus não é limitado Pela sua formação acadêmica Deus não é limitado Pelo seu grau de instrução Deus não é limitado Pelo ambiente Em que fomos criados Deus é limitado Apenas Pelas nossas crenças É por isso Que eu estou te pedindo Nesta instante Que você acredite Que as coisas Estão mudando a seu favor O Salmo 102,13 Diz que houve um tempo Determinado para o favor Isso significa Que houve um tempo Determinado Para as pessoas Receberem graças Um tempo Determinado Em que se viriam as bênçãos E hoje em dia Acontece da mesma maneira Deus dispõe De tempos Em que as portas Suprenaturais se abrem Tempos Em que você realizará Aquilo que nunca julgou possível Tempos Em que virá Coisas esplêndidas Começarem a acontecer E eu realmente acredito Que você está entrando Em um desses tempos Um tempo determinado Para as bênçãos de Deus Aí você pode dizer Mas ô Fábio Meu irmão Olha Na boa Caralho Olha minha situação De momento Olha a circunstância Minha volta Eu não acredito nisso Você está apenas Querendo aumentar Minha esperança Ok Então sinto muito Mas isso Não é então Para você Isso é apenas Para aqueles que creem Para as pessoas Que se erguem E dizem Sabe de uma coisa Fábio Isso é para mim Já está reverberando O meu espírito E eu acredito sim Que este é meu tempo De prosperar Este é o tempo Da abundância E da fartura De Deus Em minha vida Às vezes Quando olhamos para o futuro Não vemos nada de bom Não vemos como de repente Conseguir nos levar Das dívidas Não vemos como de repente Um filho poderá Voltar a caminho certo No plano natural Essas coisas parecem Impossíveis Mas no fundo Você precisa Pressentir que De algum modo Tudo dará certo Talvez os negócios Estejam fracos As vendas Andam em baixa Mas Eu posso pressentir Que o crescimento Está a caminho Eu posso pressentir Que esses são Seus tempos de graças Eu posso pressentir Que os seus melhores dias Estão à sua frente Então meu irmão Minha irmã É isso que eu quero Que você faça Aprenda a caminhar Pela fé Não pela visão Ei Você de repente Pode ter enfrentado Tempos duros Difíceis Pode inclusive Ter chorado lágrimas De sangue Mas Deus insistente Está dizendo Graças estão rumando Para o seu caminho As coisas já estão mudando A seu favor Você pode não ver como No plano natural As coisas possam mudar Você de repente Pode não ver como Um dia tudo Poderá se resolver Mas bem no fundo Você precisa Deixar a semente Germinar E ouvir o seu espírito Dizendo Tudo já está mudando Acredite Confie Eu creio Declaro Decreto E profetizo Novos tempos De abundância Em sua vida Novos tempos Na sua saúde Novos tempos Em suas finanças Novos tempos Nos seus relacionamentos Ei Este é o seu tempo Determinado De bênçãos Você pode ter sido Rejeitado no passado Mas será aceito No futuro Pode ter sido Colocado para baixo Antes Mas será reerguido Deus Colocará os seus inimigos Abaixo dos seus pés Você de repente Pode ter lutado Durante anos Mas os ventos Estão mudando De direção Você está prestes A entrar num tempo De tranquilidade Então por favor Faça agora a sua parte Libre-se dessa Mentalidade negativa Derrotista Pessimista E adote Uma atitude de fé Boas expectativas Louvor Agradecimento Ao longo do dia Inclusive Agradeça a Deus Pelo fato De os novos tempos Estarem a caminho Agradeça a Ele O fato De sua hora De libertação Ter chegado Ei Se fizer isso Verá o vento Das bênçãos E das graças De Deus Soprar em sua vida De maneira incomum Soprar em sua vida Como nunca O dia nasceu de novo E outra vez Me encontro Com o vazio Dentro de mim Mas nada faz sentido Me sinto tão perdido Me sinto tão perdido Confusão que não tem fim Senhor Muda minha vida Estou tão cheio de medo Estou tão cheio de medo Eu sou Eu sou Só uma criança Então me pegue em seu colo Senhor Apenas me envolva O dia nasceu de novo E outra vez E outra vez me encontro Com o vazio dentro de mim Mas nada faz sentido Me sinto tão perdido Me sinto tão perdido Me sinto tão perdido Confusão que não tem fim Senhor Senhor Muda minha vida Estou tão cheio de medo Sofrendo e cheio de medo Eu sou Só uma criança Então me pegue em seu colo Senhor Apenas me envolva Que me diga Tudo aquilo que eu preciso ouvir Que me ama Que não se esqueceu de mim Me diga Tudo aquilo que eu preciso Preciso ouvir Traz de volta A alegria que existia em mim Senhor Muda minha vida Muda minha vida Estou tão cheio de medo Sofrendo e cheio de medo Eu sou Só uma criança Então me pegue em seu colo Senhor Apenas me envolva Senhor Muda minha vida Estou tão cheio de medo Estou tão cheio de medo Sofrendo e cheio de medo Eu sou Muda minha vida Muda minha vida Obrigado.